Salve, salve, pessoal! Começando mais um vídeo aí na TV Verde. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, ativa o sino e se inscreve no canal para receber sempre novos vídeos aí da TV Off Verde, beleza? Bom, hoje eu vim aqui só mostrar para vocês um trechinho aí que eu retirei dos bastidores da Palmeiras do jogo da Copinha, né? Do Palmeiras 2 Inter 1, onde o técnico da Copinha, o Paulo Vitor, fez uma pré-eleção e é muito legal o que ele falou na pré-eleção, né? Citar o Abel Ferreira, mostrando que o Abel tem feito um trabalho extraordinário e inspirando outros técnicos a agir da mesma forma, né? E usar aí o mesmo estilo, né? O mesmo estilo de pré-eleção e mostrar o que é Palmeiras. Enfim, vou colocar aqui para vocês o trecho, eu achei bem legal e resolvi trazer vocês aqui. ...do nosso livro até agora, muito bem escrito. Hoje a gente escreve os gestos, os mesmos ingredientes que vocês sabem. Trego, dedicação, suor. E o jogo decisivo. Ele se ganha com a prazo do nosso chefe lá de cima. Com cabeça fria, coração e sangue quente em tempo todo. No começo ao fim, vamos fazer o rolê. Então é muito legal, né? Muito legal ver outros técnicos aí, ainda mais do Palmeiras, usando as frases do Abel, que vão ficar eternizadas para o resto da vida na história do Palmeiras. E hoje tem jogo da Copinha, vamos torcer muito para o Palmeiras chegar aí na semifinal. Valeu, galera. Grande abraço, deixe seu like, ative o sino. E é nóis, hein? Não se esquece do canal. Abraço do mundo. Não se esquece do canal.